Falar a verdade. Isso, agora tá gravando. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro pra gente ver como é que a água ela vai entrar através da raiz da planta. Então, primeira coisa. Ô, Zé. Oi. Eu acho que você não tá transmitindo, hein. Tá aparecendo aí, não? Vou tentar de novo. Não. Apresentando agora. Minha janela. Vamos ver. Olha se foi agora. Foi. Foi? Hoje tá ouço esse negócio. Olha só, pra vocês verem aí. Você tem aqui a raiz, tá? Da planta. E nessa região da raiz, você vai ter aqui a região que nós chamamos de pelos absorventes. E aqui você vai ter o caminho da água, pra água atingir o chilema, pra chegar até as folhas, tá? Então, olha só. Os pelos são essas estruturas aqui, protumberantes, que você tá vendo aqui na epiderme. Tá? São estruturas que nós chamamos de estruturas transitórias, unicelulares, que tem um núcleo na ponta. Então, você tem tudo aqui, ó. Tá? Estrutura apta pra absorver. O conjunto desses pelos aqui, absorventes, nós chamamos de tricomas radiculares. Então, a água, ela pode tanto penetrar por esse pelo, quanto ela pode penetrar pela epiderme, tá? Que reveste a raiz. Então, é possível que ela penetre pros dois lados. O que vai acontecer? Aí tem duas opções pra água passar até chegar ao chilema. Uma opção é quando ela passa através dos microcapilares da parede celular. Então, lembrando o quê? Isso aqui é uma aula que a gente viu lá, no segundo ano. Quando ela passa pelos microcapilares da parede celular, ela não tem tanta resistência à passagem da água. Tá vendo que ela tá passando por fora aqui, ó? E lembrando que a parede celular é permeável, então ela passa com mais facilidade até chegar no endodermo. Então, aqui ela entra, passa pela epiderme, ó. Aí tem o córtex, aí no córtex chega nessa região aqui que é o endoderma, que é uma barreira de célula. Agora, tem outras opções pra ela passar também, tá? Então, essa via que ela passa no meio, tá? No meio intercelular, entre as células, nós chamamos de apoplástico, tá? Ou apoplasto. Qual que é a vantagem? É uma via mais rápida, porque a parede celular é perfurada, é morta e perfurada, tá? E tem menor resistência, obviamente. Agora, tem uma segunda via, que a água, ela pode entrar pelo pelo, ou pode entrar pela epiderme, que ela passa mais aqui pelo protoplasma celular, ó. Tá vendo? Tá passando aqui pro lado interno da célula, na região que preenche a célula no citoplasma celular. Então, quando ela passa pelo citoplasma, ela vai utilizar aqui daqueles fios citoplasmáticos, que a gente chama de plasmodesmos, que permite o intercâmbio de substâncias entre as células, tá? Então, essa via é mais lenta, mas ela é bastante eficiente. E ela chega aqui no azulzinho, chega até endoderme. A gente vai ver daqui a pouco que essa endoderme aqui, ela funciona como um filtro. Aí você tem que ter uma terceira forma dela passar, quando ela passa através dos grandes vacuos na posição central, que a célula vegetal apresenta. Essa via aqui a gente chama de transcelular, tá? Então, tudo isso aqui é o parênquima cortical. Esse processo aqui também é mais lento, porque a água é forçada a passar por dentro da célula. Somente o processo em preto aqui, tá? Essa linha preta, e você tem um processo apoplástico, é mais rápido que passa pelos microcapilares. Aí o que acontece? Quando a água chega no endodermo, ela tem que transpor o endodermo. Só que aí nós temos uma dificuldade. Pelo apoplasto, é mais difícil você conseguir transpor o endodermo. Por que que é mais difícil, Zé? Porque a maior parte dos microcapilares, aqui ó, da parede celular dessas células do endodermo, são entupidas, tá? Por suberina e por cutina. Aí o que que ela vai fazer? Ela vai forçar a água a passar por dentro da célula, pelo simplástico ou através, tá? Do vacúolo, no meio que a gente chama de transcelular. Qual que é o objetivo disso? O objetivo do endodermo, que nas dicotiledones, eles aparecem na forma de estria de caspário, e nas monocotiledones, através de células de passagem, células em U, o objetivo maior deles é filtrar aquilo que está entrando na planta, tá? E essa é a principal prerrogativa, é filtrar o que está entrando na planta. Então, evitando entrar aqui toxina, ou elementos aí que vem a fazer, vem intoxicar o vegetal. Depois que a água transpõe essa barreira, aí ela continua o seu percurso, aí pode ser através dos três meios, tá? Por fora ou por dentro da célula. Apoplasto, simplasto, e no meio, transcelular, através dos vacúos. Então, essa água aqui transpõe a parede da célula, ela vai chegar aqui no tecido que delimita o chilema, esse tecido aqui, ó, que está em volta do chilema, é o periciclo, até ela chegar aqui, ó, no tecido chilemático. Aí ela chegando no tecido chilemático, ou seja, no chilema ou no lenho, ela vai ter que subir para alcançar a folha. Aí o objeto da aula nossa hoje é exatamente falar sobre essas hipóteses relativas aí, tá? A ascensão, a subida até as folhas. Como é que acontece essa ascensão? Como é que acontece essa subida até as folhas? Eu vou acompanhar um tanto com vocês aqui na apostila, só que vocês têm tudo já anotado, tá? Aí do lado. Então nós vimos como é que acontece essa absorção na zona filífera, coloquei uma imagem para vocês aí para facilitar a visualização. Agora a gente vai entender, através de algumas imagens aqui da apostila, o que é a teoria de Dixon, o que é a teoria de Sachs, como é que essa água, ela sobe até as folhas, qual que é a força que impulsiona essa água subir até as folhas, o que é a teoria positiva da raiz, pressão positiva, o que é pressão negativa. Vamos começar aqui, em 1878, praticamente, onde surgiu a primeira teoria, e essa teoria, ela surge, que é a teoria da capilaridade, ela surge antes mesmo do desenvolvimento da teoria que nós chamamos de teoria de Dixon. Por que a teoria de Dixon veio depois? Ela veio depois por quê? Por uma razão muito simples, tá? Essa teoria vem depois, porque antes dessa teoria, tá? Aqui, ó, teoria de Sachs. Antes dessa teoria, durante a teoria de Sachs, ainda eles não sabiam, não tinham conhecimento de um tecido condutor específico para a seiva bruta, que era o chilema. Eles não conheciam esse tecido. Então, o Sachs, ele elaborou essa teoria aqui, ó, baseada nas ligações de hidrogênio da água. Então, como que funciona isso, Zé? Olha o que ele fez. Aí começou a colocar, assim, ó, microcapilares dentro de um becker com água. Aí, fisicamente falando, quanto mais ele diminuía o diâmetro desses vidrinhos, desses tubos aqui, tá? Que funcionavam como microcapilar. Então, olha o que acontecia. Quanto mais fino era o tubo, mais a água subia. Aí ele começou a pensar, assim, bom, mas se na água você tem, então, as pontes de hidrogênio, que permite a coesão, se na água você tem essa capacidade de adesão das suas moléculas à parede do vaso, essa água, ela sobe por capilaridade. Aí falou, ó, bom, se aqui, né, num tubo desse aqui, tá, que eu tô colocando, ela já tá subindo, imagina um tubo da espessura de um capilar, de um fio de cabelo, por exemplo, vai alcançar alturas muito altas na planta. Então, a água, ela deve subir por pressão positiva, ou seja, ela é empurrada da raiz e chega até as folhas. Só que essa teoria, ela foi muito aceita na época, porque a microscopia era pouco desenvolvida e eles não tinham visto ainda que o vegetal, ele apresentava um tecido específico, tá, pra ascensão da seiva. Pós-descoberta do chilema, essa teoria hoje, sabe-se que ela é válida, mas que ela não consegue permitir a ascensão da seiva na planta em mais de um metro, tá, fica sempre inferior a um metro. Aí surgiu uma nova teoria. Aqui, então, ó, quando se descobre o chilema, você tem duas condições, antes de chegar à teoria que a gente chama de teoria de Dixon, você tem duas condições. Você vai ter aqui a teoria da pressão positiva e você vai ter a teoria da pressão negativa. Como é que funciona essa teoria da pressão positiva, Zé, e a teoria da pressão negativa? Então, vamos entender aqui, ó, um dia como hoje, que é um dia chuvoso, você tem alta umidade do ar. Zé, quando o vegetal, ele está com alta umidade do ar, a pergunta é, ele consegue transpirar? a transpiração dele é quase nula. Por quê? Quando ele está com alta umidade do ar, ele não tem necessidade de perder água por via transpiratória. Então, algumas plantas que são submetidas à alta umidade do ar realizam um processo que nós chamamos de utação, ou também conhecido como sudação. Então, o que é essa umidade do ar? Bom, se eu tenho muita umidade do ar em volta aqui da planta, a planta, ela está absorvendo água ativamente do solo. Como ela está absorvendo água ativamente do solo, o que está acontecendo? Essas raízes, elas vão se enchendo de água e sais minerais, e à medida que elas vão carregando ali de água e sais minerais, ela vai empurrando com pressão positiva, daí a pressão positiva, ela vai empurrando essa água e sais minerais para cima, tá? Ah, mas como é que eu sei se a pressão é positiva? Bom, muito fácil. Se eu cortar um ramo dessa planta aqui, você vai notar o seguinte, na hora que você corta o chilema dela, você vai ver que a pressão é positiva porque a seiva que está no chilema, ela espirra, tá? Ela jorra. Isso significa que a pressão de dentro do vaso é maior do que a pressão do meio externo. Então, a seiva automaticamente ela vai jorrar, ela vai espirrar. Então, daí dá para eu falar, se eu colocar aqui um manômetro, um aparelho que mede pressão, aí dá para eu afirmar que esse aparelho aqui, na verdade, esse vegetal, ele está transpirando. Nossa, Zé, que legal. Ele está transpirando. É, está transpirando. Então, você vai ver que essa pressão é positiva e fica entre um e dois ATMs, tá? Então, em condições de alta UA, o vegetal, ele realiza gutação. O que que é isso? Essa água aqui, ó, ela está subindo, chegando às folhas. Só que quando ela chega às folhas, quando a umidade do ar está alta, tá? Os estômagos são os principais responsáveis pela realização da transpiração vegetal, eles estão fechados. Então, não tem como sair a água. Como não tem como a água sair, o que que eles vão fazer, então? Os estômagos estão fechadinhos ali, ó. Ela tem que sair em algum lugar da folha, senão ela tem que rasgar a folha para sair o excesso de água que está sendo absorvido do solo, tá? Então, o que que essas plantas têm? Essas plantas, ela tem aqui, na borda da folha, então, você tem a folha da planta, bem aqui na borda da folha, ela tem esse microporos, que a gente chama de hidatódeos, e esses hidatódeos são responsáveis pela liberação da água na fase líquida. Então, ela vai perder a água na fase líquida. Na verdade, não sai só água, na verdade, sai seiva bruta, sai água e sais minerais, tá? Então, o que que aconteceu? Como é que essa seiva subiu? Subiu por pressão de empurramento da raiz até as folhas, que é a pressão positiva que nós chamamos, tá? E vai sair na forma líquida pelos hidatódeos. Isso é o que nós chamamos de gutação num dia como hoje, em que a umidade do ar está muito alta. Nem todos os vegetais realizam gutação, tá? Agora, em contrapartida, todos os vegetais realizam um processo fundamental, que a gente vai falar também ao longo dessa aula, que é a transpiração. Ah, mas o que que é a transpiração? Transpiração, essa mesma seiva que sai, tá, da raiz e chega às folhas, só que quando ela chega na folha, está sendo aquecida pelo sol. E a água que chegou à folha aquecida pelo sol, ela começa a vaporizar. Então, esse vapor de água, ele começa a circular, tá, até que orifícios conhecidos como estômago se abre e permite a saída dessa água vaporizada. Aí acontece um fenômeno interessante, tá? Qual que é o fenômeno? É o fenômeno da transpiração vegetal. Transpiração, mal necessário, porque o vegetal está perdendo água, está desidratando, mas é imprescindível para o sequestro do CO2, para que o CO2 entre para a realização do processo fotossintético, tá? Aí você tem aqui, ó, como é que você explica a ascensão da seiva agora baseada na pressão negativa? Ah, Zé, como é que eu sei que a pressão é negativa quando a umidade do ar aqui, ó, está baixa? Muito simples, vou cortar o ramo de novo, tá? Se quando eu cortar o ramo do chilema não espirrar seiva, e sim você observar que não está acontecendo aparentemente nada ali, mas na verdade está entrando ar, se está entrando ar e está obstruindo o vaso, eu tenho um fenômeno conhecido como cavitação, aí eu tenho pressão negativa. Por que que a pressão é negativa? Porque a pressão de fora, a pressão externa, a pressão atmosférica é maior do que a pressão dentro do vaso. Então, quando eu corto o vaso, em vez de espirrar a seiva, que na pressão positiva é o inverso, o ar entra. Quando o ar entra, ele obstrui o vaso, aí você tem, então, o fenômeno da captação. Aí você vai ter aqui uma situação bastante interessante. Olha o que vai acontecer. Na verdade, a planta está transpirando e na medida que ela vai transpirando, ela está se desidratando, a folha está perdendo água, tá? Está perdendo água porque ela está perdendo água na forma de vapor, né, Zé? Isso. Está vendo que essa água que está chegando aqui, ao ser aquecida pelo sol, ela é evaporada, ela começa a evaporar aqui, começa a circular nesses espaços aqui, e ela sai na forma de vapor. Então, transpiração é a saída de água da planta na forma de vapor sob condições de baixa umidade do ar. gutação é a saída de água pela planta na forma líquida sob condições de alta umidade do ar. Então, na maioria das vezes, a planta é submetida a baixa umidade do ar. Então, ela está realizando o processo de transpiração. Aí, Zé, à medida que ela vai transpirando, ela vai perdendo água. Então, presta atenção aqui, se ela está perdendo água, ela começa, então, num processo que a gente chama de desidratação da folha. A folha dá uma murchadinha, principalmente ao longo do dia, quando o sol está escaldante e a planta está perdendo água. Então, ela vai desidratando, ela vai murchando. E ela não pode murchar demais, ela tem que repor essa água perdida. Então, como é que ela vai repor essa água perdida? Ela começa a realizar uma força de sucção. Imagina que isso aqui, meu braço é o chilema e aqui em cima é a folha. essa folha que está desidratando, ela começa a sucionar, ela começa a exercer uma força de sucção sobre a água que está aqui no chilema. para que ela está fazendo isso? Para se reidratar. Ela perdeu água, agora ela precisa se reidratar. Então, ela vai sugando, literalmente. Só que à medida que ela vai sugando, ela gera dentro do chilema uma espécie de tensão ou vácuo parcial que a gente aprende lá na física com a hidrostática. E essa tensão, esse vácuo parcial, é o que leva à pressão negativa. Aí vai acontecer o quê? Então, sujeita a essa força de sucção da folha, a água, ela começa a subir aqui da raiz até as folhas. Só que agora, como acontece na agotação, na agotação ela é empurrada da raiz para as folhas. Agora, ela é sugada pelas folhas, tá? Então, a partir do chilema chegando até as raízes. Agora, ela sobe, tá? Sendo sugada pela folha. Isso que nós estamos falando é o que nós chamamos de teoria de Dixon. Tá? Só que aí, você tem algumas situações na física que quando ele apresentou a sua teoria, algumas pessoas o questionaram. Questionaram de que forma? Falar para ele, mas Dixon, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a força está exercendo essa sucção sobre o chilema, o que está acontecendo então de fato? Bom, está acontecendo aqui um episódio interessante, porque eles perguntaram para ele assim, como se você tem uma pressão interna negativa, como que não vai ocorrer a ruptura do vaso do chilema? Aí ele disse um detalhe muito interessante na sua tese, tá? Aí ele diz assim, falou, falou assim, essa teoria foi defendida em torno de 1919, ele diz assim, tá? Quer dizer que já tem praticamente um século, ele diz o seguinte, não há ruptura do vaso, porque a membrana que reveste, ou a parede que reveste, tá? A célula vegetal, ela apresenta uma substância que é um polímero fenólico, que é extremamente rígido, que impede que haja essa ruptura. e essa substância é a lignina. Então, ele defende que o vaso não se rompe por causa desse polímero fenólico, que confere robustez à planta, que é a lignina. Aí eles perguntam o seguinte, como é que a água consegue subir no sentido, tá? Antigravitacional, através dessa força de sucção. Aí ele fala assim, bom, porque você tem ali, então, ligações, que nós chamamos ligações de hidrogênio da molécula de água. Então, elas têm uma força muito intensa entre as moléculas. Elas estão muito ligadas ali às forças intermoleculares. Então, cada molécula consegue, então, subir puxando a outra para cima. E sem contar, segundo a teoria de Dixon, há uma adesão muito grande, tá? Das moléculas com a parede do chilema. Então, dessa forma, a água sobe, tá? Em estado de tensão, no sentido antigravitacional. Ah, então, desse jeito, Dixon, a água sobe desde a raiz até as folhas sendo sugada pelas folhas em condições de baixa umidade? Exatamente o que ele diz, tá? Então, nessas condições de baixa umidade, você tem ascensão. Aí teve quem o questionasse, dizendo assim, mas, espera aí, se a gente fazer esse cálculo que você está propondo para a gente aí, até quantos metros fisicamente dentro da hidrostática a água podia, poderia subir, tá? Até as folhas. Aí ele falou, olha, eu creio que em plantas de até uns 30 metros, isso é possível, que você tenha uma sucção nas folhas que consiga, tá? Permitir a ascensão da seiva. aí, perguntaram para eles, mas como é que fica então a sequoia que tem 110 metros? Então, até hoje, a sequoia, tá? Ela é objeto de estudo. Então, para explicar a pressão que envolve a subida da seiva da sequoia, que é um gimnosperma, que, na maioria das vezes, tem mais de 3.500 anos, e é muito comum nos Estados Unidos, tá? Na floresta temperada. Hoje, os fisiologistas, eles explicam através de uma associação entre uma teoria da capilaridade que empurra e uma teoria, tá? A gente chama de fluxo de massa e a teoria também de Dixon que puxa. Mas, na verdade, isso aqui, até então, é a melhor teoria desenvolvida na fisiologia durante 100 anos, que é a teoria de Dixon, tá? Não se tem uma teoria hoje melhor e que explique a ascensão da planta em condições de baixa umidade do ar durante o dia que ela está transpirando do que a teoria de Dixon. Aí, você fala assim, nossa, Zé, então, quando a gente vê, assim, a evolução, né, vegetal, você vê lá a evolução na área animal, no DNA, etc, tal, tá? O mesmo, você não pode dizer dessa evolução num aspecto vegetal? Infelizmente, não, tá? Você tem muitas teorias e a ciência, não sei se um pouco também os botânicos por desinteresse, não se desenvolveram tanto nessa área. Mas aí surge, em 1928, praticamente nove anos depois de Dixon, surge um cara bastante sacado, ele elabora o que nós chamamos de teoria dos osmômetros. Oza, o que que é isso, hein? Teoria dos osmômetros. Isso aqui é teoria de manche, e essa teoria, embora ela não esteja aí presente na postila de vocês, a gente vai ver essa teoria agora, vou mudar aqui a apresentação de vocês, essa teoria, ela é fundamental, tá? Que sempre, ela cai nos vestibulares de uma forma geral. Duas coisas que você pode procurar no vestibular, tanto a teoria de Dixon, quanto a teoria de manche. Você vai achar, com certeza, essa teoria. Então, dentro desse material que eu já passei pronto para vocês aí, tá? Eu estou resumindo o que eu estou acabando de falar para vocês aqui, para a gente ganhar tempo, você vai ter aí, ó, a teoria de manche. Eu vou te mostrar aqui os dois osmômetros para eu poder explicar essa teoria. Por quê? Porque essa aqui, na verdade, é a única teoria que nós temos que explica tanto a condução da seiva orgânica, que nós não falamos ainda, quanto da seiva inorgânica, tá? Daí tem um detalhe interessante. Quem mais, aqui, ó, a hipótese de manche. Quem mais utilizou, isso que eu preciso, os osmômetros. Quem mais utilizou essa teoria, tá? De manche, na verdade. Então, ó, quem mais contribuiu para essa teoria, melhor dizendo, quem mais contribuiu para essa teoria foi o próprio pulgão. Por quê? O pulgão é um inseto interessante que quando ele pica, né, a planta, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo do pulgão? Ele quer atingir os tecidos do floema, tá? Nossa, Zé, ele quer atingir os tecidos do floema. Pra quê? Pra ele absorver ali o açúcar, tá? Que está sendo conduzido naquele tecido. Então, o que que ele faz? Aí eles começaram a observar o pulgão em laboratório e viram um detalhe interessante. A princípio, eles achavam que o pulgão, ele tinha que sugar a seiva que estava no floema. E, na verdade, isso não era necessário. A única coisa que ele fazia era abrir o estilete bucal. Por quê? Porque a seiva, ela jorrava com pressão positiva no interior da boca do pulgão. Nossa, Zé, então, o pulgão é passivo. Sim. Se ele é passivo, como que a seiva, ela espirra dentro da boca dele? A seiva elaborada, agora que eu estou me referindo, a seiva orgânica. Aí começaram a observar e viram o seguinte, que sempre no corpo vegetal, a seiva orgânica, ao contrário da seiva inorgânica, da água e dos sais minerais, sempre a seiva orgânica circula com pressão, tá? Positiva. Pela observação do pulgão. porque ele só abre a boca e a seiva é ejetada, é jorrada dentro da boca dele. Então, isso foi uma descoberta interessante, porque se no chilema você tem seiva, você tem condução com pressão positiva e negativa, no floema você só tem pressão positiva. Aí, esse cara, o Mush, ele elaborou aqui essa teoria dos dois osmômetros, que até hoje é muito bem aceita, só que ao contrário de Dixon, ela explica aqui, tá? as duas migrações da seiva. O que ele fez? Olha o que ele fez, olha que legal. Ele pegou aqui dois osmômetros, tá? Osmômetros são dispositivos que você consegue mensurar a velocidade do fluxo osmótico. Lembrando que a osmose é a passagem do solvente ou da água, né, do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico, utilizando-se de uma membrana semipermeada. Esse é o processo osmótico. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, aqui ele colocou um tubo, tá? Um osmômetro, e aqui ele colocou um outro osmômetro. Só que, o que ele fez? Esse osmômetro, ele é de barro, ele é permeável, como se fosse uma talha, e por dentro aqui, ó, ele reveste com uma membrana semipermeável, para ele simular o que acontece numa célula vegetal, que tem uma parede celular permeável externamente, como se fosse o barro aqui, e uma membrana semipermeável, caracterizada pela membrana citoplasmática da célula vegetal, que vem logo abaixo da parede celular. Aí, ele fez o seguinte, aqui ele colocou uma solução de açúcar de um molar, tá? E aqui, ó, ele colocou uma solução de açúcar aqui, nove vezes menor, praticamente, zero vírgula um. Então, aqui um, aqui zero vírgula um. Então, essa solução ficou mais concentrada, e essa solução dentro do osmômetro aqui, ó, ficou mais diluída. Aí, o que ele começou a observar? Em volta aqui do osmômetro, estão aqui os dois backers interligados entre si. Aí, ele começou a observar aqui, ó, quando ele colocou água pura nos dois osmômetros, ele começou a observar que, como essa solução era mais concentrada e a água pura é hipotônica, ele começou a observar que a água entrava mais nesse becker do que nesse, obviamente, por causa da diferença de concentração, um e zero um. Então, aqui, ó, captava mais água. Ah, então, Zé, captava mais água e o que que acontecia aqui, ó? Essas bolinhas azuis aqui são água, moléculas de água. Essas bolinhas vermelhas aqui são moléculas de açúcar. Aí, ele começou a observar o seguinte, como ele ligou um tubo aqui, ó, permitindo o intercâmbio entre os dois osmômetros, ele começou a observar que, no local onde você tinha maior concentração, subia aqui, ó, moléculas de água e moléculas de açúcar simultaneamente. Nossa, que legal, Zé. subia os dois, tanto a molécula de água quanto a molécula de açúcar? Sim, subiam os dois. Só que, quando subia a molécula de água, a água que estava subindo aqui, ó, porque estava entrando água pura do meio externo, que estava passando solvente, mas não passava soluto, então você tem processo osmótico, essa água que estava entrando aqui, ó, estava enchendo esse tubo e o excesso estava subindo pelo tubo de vidro, tá? Ah, então, quando ela subia pelo tubo de vidro, ela arrastava açúcar junto com ela, tá vendo? Aqui, ó, a água subindo e arrastando o açúcar em direção ao osmômetro B ou ao osmômetro 2. O que que acontecia, então? Ele começou a observar, mas esse tubo está passando uma solução de sacarose, água e açúcar, tá? que chega até o osmômetro 2. E o osmômetro 2, além de receber água em menor quantidade por osmose, tá? Acontecia um fenômeno interessante com ele aqui, ó. Ele ia se dilatando, ele ia inchando, inchando, até ele não suportar mais. Aí chegava o momento que ele começava a perder água por membrana sempermeável também. Ele perdia água em excesso para evitar a ruptura para o becker com água pura. E essa água em excesso que ele estava perdendo retornava por esse tubo de vidro aqui, ó, para o osmômetro 1. Aí ele começou a pensar o seguinte, falou, ó, o que que isso aqui está simulando, na verdade? Aí ele chegou à seguinte conclusão, qual que é a área de maior pressão osmótica de uma planta, tá? Ele falou assim, qual que é a área onde você tem maior produção de glicose, se tem maior pressão osmótica? Ele falou, bom, isso tem que ser na folha, né? Então, a folha é o local de maior pressão osmótica, é o local que você tem atividade fotossintética e está produzindo açúcar, tá? Então, o que que está acontecendo? A folha, ela representa esse osmômetro 1 aqui no desenho, que é o local onde ocorre a produção de açúcar. Ah, essa produção de açúcar na folha, em solução aquosa, ela vai descer através de um tecido condutor que leva água e açúcar até onde? Até a raiz. Então, esse tecido aqui, onde a água está subindo e está arrastando açúcar, ele chamou esse tecido aqui de floema, tá? Então, esse tecido de cima aqui, é o floema, que está arrastando água e açúcar até esse local aqui, que é o osmômetro 2. Ah, então, quem que seria esse osmômetro 2? Esse osmômetro 2 é o local de reserva da planta. Qual que é o local de reserva da planta? Local de reserva é a raiz. Nossa, Zé, que legal. Então, aqui você tem, então, a raiz representada pelo osmômetro 2, tá? Aqui você tem a folha representada pelo osmômetro 1 e aqui você tem o floema através desse tubo de vidro 1 aí que está passando água e açúcar até a raiz. Ah, bom, e vai acontecer o quê? Bom, o excesso de água aqui, ó, vai sendo liberado, tá? E tem outro tubo de vidro aqui que leva água da raiz do osmômetro 2 até as folhas que é o osmômetro 1. Aí, quem seria esse outro tubo de vidro aqui, ó? Bom, esse outro tubo de vidro aqui, ó, seria uma representação de quem? Do chilemo, tá? Então, esse tubo de vidro que sobe só a água seria aquele da hipótese de Dixon. Aqui você teria o chilemo, então. Então, nessa teoria dos osmômetros, você tem aqui, ó, a folha, você tem o floema, você tem a raiz e você tem o chilema. Simples assim. E você tem que saber identificar isso numa prova, tá? Aqui eu passei todos os passos pra vocês, como é que funciona, tá? Tudo que eu acabei de falar tá aqui. Outra coisa que é muito comum também, em vestibular, é a gente falar daquele anelamento, ou o nome mais antigo, anel de malpílio. o pessoal fala assim, ah, eu quero matar uma planta. O que eu tenho que fazer, né? Isso aqui é crime ambiental inafiançável, tá? Não tem como você pagar a fiança pra sair da cadeia. Ah, mas eu quero matar um vegetal. Aí o cara vai lá, descasca a árvore, tá? Descasca o tronco. Então, aqui você tem duas situações. Você tem a situação onde o tronco é retirado e você tem a situação, tá? Onde apenas no ramo você faz esse anelamento. Presta bem atenção aqui, ó. Quando o anelamento é feito no tronco, acontece um episódio aqui, ó. O floema é o tecido mais externo, ele tá próximo à casca da erva. O chilema, ele tá mais aqui, ó, mais interno, tá? Ele tá mais aqui na região que a gente chama de lenho, onde você tira lenha ou madeira para fazer aí, fabricar, tá? Fabricar móveis, por exemplo. Então, o que que tá acontecendo aqui, ó? Como você obstruiu o floema, a seiva, ela chega até aqui, ó, e não consegue passar. Se a seiva não consegue passar, não tem como você abastecer aqui as raízes com açúcares. Se não tem como você abastecer a raiz com açúcar, na raiz você vai ter ali a condensação da glicose, a formação do amido, se não tem como você chegar na raiz com açúcar, as reservas, então, não tem como serem repostas, serem repostas, tá? Então, enquanto a planta tiver reserva na raiz, ela continua absorvendo a água do sol, essa água aqui continua subindo pelo chilema, que não foi obstruído aqui, pelo corte, tá? E chega até as folhas e ela realiza fotossíntese. Só que chega um momento que as raízes não são repostas, que as raízes não recebem mais açúcar, não há reposição de açúcar nas raízes, aí o que vai acontecer? Chega um momento em que, como essa reposição não é feita, ah, Zé, vai acontecer o quê? Não tem como, ela vai esgotar as reservas radiculares, não consegue absorver mais, tá? A água do solo. Como ela não consegue absorver mais a água do solo, a planta vai morrer. Porque a água, o chilema também, como ele não tem como, não tem força pra impulsionar essa água, a planta morre, a planta seca. Então, esse anel, quando ele é feito no tronco, ele provoca a morte da planta. Agora, em comares, é muito comum você fazer isso aqui, ó, o anelamento no ramo, tá? Ah, Zé, que cara vem aqui e faz um anelzinho aqui no ramo. Por que que ele faz isso, hein? Presta atenção que isso aqui hoje cai demais, tá? Por que que ele faz isso, Zé? Bom, ele tem um objetivo muito simples. Qual que é o objetivo dele? Quando ele faz esse anel aqui, ó, a folha aqui tá realizando fotossíntese, tá produzindo glicose, tá? Pelos vasos libero-lenhosos, aí você tem os vasos do liber ou do floema, vai descer aqui, ó, a ceiva orgânica, e essa ceiva orgânica, ela tem como destino o tronco ou o caldo. Só que quando ela chega no anel aqui, ela não consegue passar. Ah, ela não consegue passar, Zé, não consegue passar. Como ela não consegue passar, ela fica aqui bloqueada. Aí acontece o quê? Tá? Essa prática aqui é muito utilizada em uva, é muito utilizada em pêssego, alguns, alguns, algumas frutas, pra quê? Qual que é o objetivo? como você bloqueia o açúcar aqui, isso aqui não mata a planta, até porque depois que ela produzir, você vai podar ela, tá? O bloqueio do açúcar aqui, ó, faz com que esse açúcar que tá aqui bloqueado seja devolvido ao fruto. Ah, então, esse açúcar que fica aqui, Zé, que não consegue passar, ele volta pro fruto num período aí de 10 dias, mais ou menos? Isso, e nesse período, é o período que coincide com o amadurecimento final do fruto. Ah, pra que que serve essa prática de anelamento, o anel de malpigue feito no ramo? Pra adocicar o fruto, pra tornar o fruto mais doce. Isso é muito importante pra frutas como a uva, por exemplo, tá? Cuja, a fruta em si, ela é azeda, muitas vezes, se aumentar o brix, se aumentar, então, o teor de açúcar, você faz esse anelamento. Então, esse anelamento é só pra adocicar o fruto, não é pra matar a planta. O outro anelamento que nós vimos, esse tem como objetivo matar o vegetal, porque ele tá obstruindo aqui o tronco do vegetal, tá? Simples assim. Como essa aula aí, na posteira de vocês, ela é gigante, vamos falar um pouquinho agora sobre transpiração. Eu não sei, eles misturam tudo aí na posteira, né, fala condução, vacio, mistura com transpiração, aí aquele desespero faz o módulo gigante, só pra falar que deu igual a aula, mas a gente vai falar aqui devagar, pra você conseguir observar aí daquilo que nós estamos falando. O que é transpiração vegetal? Então, nós já falamos que embora a transpiração, ela seja um mal necessário, tá? Mal porque a planta, ela está perdendo água, mas ela, em contrapartida, ela é necessária, que através desse processo de transpiração, você tem a abertura do hostil, e com a abertura do hostil, você vai ter o quê? Ah, Zé, eu vou ter, então, a entrada de quem na planta? Olha, eu vou ter a entrada de CO2. Então, o sequestro biológico do CO2, tá? A entrada do CO2 no vegetal, ele está condicionado, então, à transpiração. Então, lembrando o conceito básico da transpiração, o que nós falamos que a transpiração é? Transpiração nada mais é do que a saída de água, tá? Através de quem? Dos estômagos. Ah, Zé, mas eu sei que 90% dessa água, ela sai através dos estômagos. Isso. E apenas 10% dela, ela pode também ser liberada, né, Zé? Pode. Por quem? Através da cutícula. Hum, então, ela pode ser liberada pela cutícula. Pode ser liberada pela cutícula, sem problema, tá? O que é a cutícula mesmo, Zé? Cutícula, ela reveste, tá? O limbo foliar do vegetal. Então, ela tem essa condição de revestimento do limbo foliar do vegetal. Pois bem, Zé, se a transpiração, ela tem essa condição, então, quer dizer que, mesmo com os estômagos fechados, o vegetal, ele consegue transpirar ainda um pouco. É verdade isso, Zé? É verdade. Porque 10% do processo efetivado é efetivado, então, tá? Pela cutícula. Zé, então, deixa eu entender. Então, como é que essa água sai pelo estômago? Qual que é o dispositivo que essa água ela vai utilizar para ela sair pelo estômago? eu quero ver isso a partir da transpiração vegetal. Dá para a gente enxergar esse processo? Dá sim. Eu estou compartilhando com vocês aí, tá? Tudo aquilo que eu estou falando para vocês aí, vai aparecer no compartilhamento. Só que eu quero que você entenda para mim aqui, primeiro, qual que é esse mecanismo da transpiração. Então, você vai ter que entender o seguinte, que essa água que sobe através da teoria de Dixon, quando ela chega na folha, ela vai chegar ali no meio da folha, tá? Onde você tem os parêntomas palissádicos e o parêntoma lacunoso. No parêntoma lacunoso, você tem mais espaço entre as células. Aí você vai ter um detalhe interessante. O que vai acontecer ali? Qual que é o mecanismo? O sol, ele está aquecendo o limbo foliar da folha e ao aquecer o limbo foliar da folha, a folha, ela fica, tá? É, aquecida e o que desencadeia o processo da evaporação da água. Então, como essa água, ela vai, então, se evaporando, ela vai se evaporando, o que vai acontecer? Essa água evaporada, ela pressiona o estômato para que a água evaporada seja liberada. Então, só para você ter uma noção de percentagem, 98% da água absorvida do solo, ela é transpirada, ela vai ser perdida. Nossa, Zé, então a transpiração é algo desidratante no vegetal. É, tanto que a gente já falou para vocês na aula passada, que o vegetal desenvolve uma série de mecanismos para evitar, tá, a perda, a transpiração excessiva, principalmente em plantas de deserto, quando ele acaba transformando toda a folha em espinho, todo o limbo foliar, a gente vê isso no cacto, tá, filocládeo, cladódeo, tipo de caldo, então todo o limbo foliar em espinhos. Agora, o estômato, Zé, é essa estrutura aqui, ó, sim, é essa estrutura, tá, então para que que ele serve? Bom, quando a água, ela força a ser liberada, 98% dessa água, ela é perdida, ah, sobra dois, né, Zé, sobra um 2%, que serão utilizados lá na fotossíntese, dentro da célula, tá, na fotólise de rio, no fotossistema 2, tá, então, essa água, 2% dessa água, junto com o CO2 que vai ser destinado agora, que vai entrar, olha o sequestro do CO2 pelo estômato aqui, ó, se não houvesse esse anexo aqui, não teria como o CO2 entrar efetivamente na planta para a realização da fotossíntese, tá, então, por isso que a gente fala mal necessário, mal porque a planta está desidratando, necessário porque ela está captando o CO2, tá, tanto ela está reduzindo o nível de CO2 do ar, quanto ela vai metabolizar esse CO2 através do processo fotossintético, e através da fotossíntese ela vai produzir açúcar, nossa, que legal, Zé, então, deixa eu entender aqui agora, como é que funciona esse estômago, então, nós vimos, Zé, que tem alguns pré-requisitos básicos aí para a ocorrência da transpiração, né, sim, nós temos dois mecanismos, nós temos o mecanismo condicionado à luz, que a gente chama de mecanismo fotoativo, e temos o mecanismo condicionado à água do solo, então, é necessário que você tenha água disponível no solo, tá, e é necessário que você tenha luz disponível também para que a planta realize a fotossíntese, beleza, então, os dois mecanismos, fotoativo e hidroativo, são imprescindíveis no caso aqui da transpiração. Zé, esse estômago, como é que ele funciona? Olha para cá, aqui você tem, na verdade, uma célula com os núcleos, essa célula que guarda, ó, esse poro central, por onde sai água evaporada e entra dióxido de carbono, essa célula aqui, ó, nós chamamos de célula guarda, ela guarda o poro central, tá, e, olha só, do lado dessa célula, nós temos aqui, ó, as células que nós chamamos de células anexas. Zé, essas células anexas aqui, que elas são importantes, são porque, são elas que, ou recebem água das guardas, ou transferem água para as guardas, são células que auxiliam no metabolismo das células guardas, tá, onde estão esses estômagos? Os estômagos estão na epiderme da planta, então, aqui, ó, ele é importante para a entrada do dióxido de carbono, é importante para a saída da água, e a água dentro do cloroplasto, quando ela é quebrada, ela libera oxigênio, é importante para a liberação do oxigênio que nós respiramos, tá, então, como é que ele funciona? Pelo mecanismo hidroativo, toda vez que ele incha, tá, toda vez que ele fica aqui, então, numa situação que ele recebe bastante água, que a gente chama de turgidez, ele vai permitir a abertura desse poro, tá, toda vez que ele perde água para as células anexas, que estão aqui do lado dele, quando ele perde água, ele vai, então, murchar, quando ele murcha, ele fica flácido, tá, ele perde a turgescência, aí, o que acontece? O poro fecha, e aquilo que nós falamos no início da aula para vocês, num dia como hoje, tá, em que você tem alta umidade do ar, normalmente, os estômatos estão fechados, porque o meio externo, a planta, está em contato direto com a água, a planta, ela está sendo hidratada pelo meio externo, tá, então, aqui, ó, o que que você tem, esses pontinhos verdes aqui, Zé, que a gente não pode esquecer, então, ó, esses pontinhos verdes, significam que essas células guardas, elas são ricas em cloroplastos, tá, ah, Zé, se elas são ricas em cloroplastos, o que que elas realizam, então, a partir desses cloroplastos, Zé, realizam fotossíntese, ah, então, você tem duas situações aí, Zé, durante o dia e durante a noite? Sim, que eu vou descrever para vocês aqui abaixo, que já está descrito aí, tá, eu vou falar aqui, vocês vão ter aí descrito. O que que acontece durante o dia? Na maioria das plantas, Zé, que não são plantas de deserto, que são plantas de ambiente, em que tem boa umidade no ar, boa umidade, tá, no solo, que são as plantas que nós chamamos de plantas mesomórficas. O que que acontece com essas plantas, Zé? Dá uma olhadinha aqui para você não esquecer, que é bem facinho você guardar. Olha só, durante o dia, na presença de luz, essas células aqui, que a gente chama de células guardas, realizam fotossíntese. Agora, toma cuidado. Toda vez que ela está realizando fotossíntese, o que que está acontecendo? Quem que é a matéria-prima da fotossíntese? CO2, mais água. Ah, então ela está consumindo CO2, mais água, para produzir glicose e liberar oxigênio, né, Zé? Isso. Agora, note você, se na presença de luz, durante o dia, as células guardas estão consumindo CO2, mais água, quimicamente falando, eu posso partir do CO2, mais água, tá, e ter uma reação de adição. na química, que nós estudamos agora recentemente, na química. Então, ó, CO2 mais água, como reagente, forma qual produto? Forma um ácido, né, que é o ácido carbônico. Nossa, é verdade, Zé, você falou pra gente agora recentemente, que formava um ácido, que é o ácido carbônico. Então, o que que acontece? Quando a planta está absorvendo CO2, tá, e está utilizando a água no interior do cloroplasto, o que que vai acontecer? Você tem ali um ácido formado, tá? Então, ó, a planta, ela está consumindo um ácido. Nossa, Zé, então ela está consumindo o ácido carbônico, na verdade. CO2 e água, dentro do cloroplasto, ele precipita na forma de ácido carbônico. Isso. Como ela está consumindo um ácido, ela está destruindo um ácido dentro dela, no seu metabolismo. Ah, Zé, então à medida que você consegue diminuir o teor de um ácido, pra você consumi-lo, o meio, a tendência é o pH aumentar, o pH ficar alcalino, não é? Isso. O pH, ele alcaliniza, ele fica básico, porque ela está consumindo um ácido. Em pH básico, você tem uma enzima aqui, conhecida como enzima fosforilase, essa enzima fosforilase, ela converte, tá? A glicose, o amido, aliás, tá? Em glicose. Qual que é a diferença do amido e diferença da glicose, Zé? Bom, o amido é uma substância insolúvel em água. Vocês aprendem lá na termoquímica. E a glicose é uma substância com alta solubilidade em água, tá? Bom, se aqui eu passo a ter glicose, que é uma substância solúvel, o que vai acontecer aqui, ó? A concentração do meio intracelular aqui, ó, passa a ser maior, e aqui, ó, você tem um meio hipertônico, em relação aqui às células laterais, que tem um meio hipotônico. Então, durante o dia, ó, essas células guardas conseguem, que tem mais glicose, conseguem retirar água das células laterais, ou das células anexas. À medida que ela vai tirando água aqui, ó, por fluxo osmótico, o que vai acontecer, Zé? Ó, esse hostíolo aqui, ele vai inchando. E à medida que ele vai inchando, ele vai abrindo o poro central. E à medida que ele vai abrindo o poro central, tá? Ele vai conseguir, então, realizar o processo de transpiração. Tá? Simples assim. Agora, outro aspecto. E à noite, Zé? Por que que na maior parte das plantas, os estômagos, eles se fecham à noite? Bom, a razão é muito simples. À noite, as células guardas, elas não têm, então, a recepção de luz. Então, se elas não recebem luz, elas realizam apenas a respiração. Então, lembrando que durante o dia, o vegetal, ele respira e realiza fotossíntese, a presença de luz. À noite, a fotossíntese para, porque a ausência do mecanismo fotoativo, aí ele começa apenas o que, Zé? Ele começa apenas a respirar. Ele só respira. Se ele só respira, ele está liberando quem? CO2 e água na respiração, igual nós liberamos. Então, na verdade, ele está liberando um ácido, Zé. Ah, então ele está liberando um ácido. Então, deixa eu pensar, Zé. Se ele está liberando um ácido, o pH dele vai diminuir. O meio fica ácido, Zé. Isso. O meio fica ácido. Só que em meio ácido, você tem um processo inverso de ação da enzima fosforilase, que eu descrevo tudo aqui para vocês abaixo. Aí, o que ela faz? Ela faz um processo inverso do que ela faz na presença de luz. Ela converte a glicose em amido. Aí, então, à noite, aqui fica cheio de amidos, Zé. Isso. Fica amido aqui presente. Ah, só que o amido é insolúvel, que você falou para a gente. E a glicose é solúvel, né? Isso. Então, o que vai acontecer? Como aqui, tá, é solúvel, é insolúvel, e aqui agora se torna solúvel à noite, essas células aqui, células guardas, começam a perder água para as células anexas aqui, ó. Ah, está perdendo água. Então, as células anexas retiram a água das guardas, porque aqui tem glicose, ela fica mais concentrada em relação a que tem amido, fica menos concentrada. Ah, Zé. Então, se tem essa situação aí, o que vai acontecer? Essas células aqui, durante a noite, ela murcha e o hostil se fecha. E essas células aqui, Zé, tá, elas estão mais hidratadas, enquanto que essas aqui estão desidratadas e o poro fechou. Então, na maioria das plantas, os poros, eles se abrem durante o dia e se fecham durante a noite, tá? Então, só para você ter um detalhezinho aí, que eu escrevi tudo aqui embaixo, os mecanismos e tal, que interferem no processo da transpiração, tudo que eu falei para você está aqui, tá? Está tudo aqui descrito, bonitinho, as células guardas ficam hipertônicas em relação a anexas, ó, realizam fotossíntese, destruindo o ácido carbônico, o meio fica alcalino, aí você tem elevação de pH, aí, olha só, amido é convertido em glicose, está tudo aqui, tá? Não precisa se preocupar, está tudo aqui. Então, assim, foi, pois não. Então, quando a célula fica turgida, que ela abre? Ela abre e quando ela está murcha, é que ela fecha, tá? Obrigada. E só para comentar aqui, ó, quais são os fatores principais que influenciam na transpiração vegetal? Eu coloquei para vocês, então, o tamanho da folha, ó, a espessura da cutícula, quanto mais delgada, mais a planta transpira, quanto mais grossa, menos ela transpira, tá? A umidade do ar, quanto mais baixa a umidade do ar, maior a transpiração. Água do solo, você precisa ter água do solo para que ocorra o processo de transpiração. Se não tiver água do solo, os estômagos se fecham para a planta não desidratar e não morrer. A luz, obviamente, é fundamental no mecanismo fotoativo. Ventos, quando você tem ventos brandos, você tira o excesso de calor do limbo. Isso favorece, tá? A transpiração. Agora, quando o vento é forte, vem um vento aval muito forte e tal, automaticamente, a folha, ela fecha por completo os seus estombros, tá? Concentração do vacúolo, para depender aí da absorção, a absorção da coleta de água. E os pelos, os pelos protegem os estompos, evitando uma transpiração excessiva. Tá? Pois bem, essa apenas é a primeira aula nossa. Todas essas informações aí da postilha de vocês, em função dessa primeira aula. A segunda aula, a gente vai mencionar aqui que é fácil, essas aulas são mais fáceis, por quê? São aulas que a gente está realizando com vocês, que nós vimos o ano passado, tá? Então, como nós vimos o ano passado, essas aulas, são aquelas aulas que é matéria tanto do objetivo, quanto do SASS, é matéria do segundo ano, essa parte de botânica. Então, é tranquilo para vocês relembrarem aqui, tá? Acerca dessas aulas. Outra aula também, que a gente vai relembrar aqui com vocês, é a aula sobre os fito-hormônios, tá? Que é a última aula aí da Biologia 3, desse caderno 4, tá? São os fito-hormônios. Vamos lembrar um pouquinho aí, quem são fitos. Como falou fitos, Zé? Quando você fala fitos, você está falando de vegetal. Então, quando a gente fala de fito-hormônios, nós estamos falando de hormônios vegetais. Então, só para citar alguns hormônios aqui, que sempre caem, né, no vestibular, você tem, por exemplo, aqui, ó, as alpsinas, as giberelinas, esses dois hormônios são interessantes, porque eles envolvem aqui o crescimento da planta. Só que uma diferença que você não pode esquecer, tá? Para vestibular, giberelinas, sempre, presta atenção, giberelinas, quanto maior a concentração na planta, maior o crescimento. Então, a giberelinas, ela responde sempre a uma razão diretamente proporcional, ao contrário das alpsinas. As alpsinas, ela responde a uma razão, que a gente chama de razão, tá? Às vezes, diretamente proporcional, quando se trata do caule, e inversamente proporcional, quando se trata da raiz e das gemas, que a gente vai falar aqui agora. Por quê? Aqui tem um assunto muito importante, que fala da poda, e poda sempre cai em Enem, tá? Como é que acontece a poda, e qual que é a relação da poda com as alpsinas. Então, aqui você tem, tá? Depende da concentração, ah, tô trabalhando com raiz, baixa concentração estimula o crescimento da raiz. Tô trabalhando com caule, alta concentração de aia estimula o crescimento. Já a giberelinas é o inverso, sempre em alta concentração estimula, o crescimento, que é o ácido giberelin. Tem aqui a dormina, que é o hormônio, tá? Também conhecido como ácido abscísico, que coloca o vegetal em dormência. Tem aqui o hormônio da maturação dos frutos, que é o etileno. E tem aqui um hormônio que é produzido por algumas plantas, como, por exemplo, o milho, que é muito parecido com aquilo que nós estudamos sobre o sistema imunitário, pelo menos na analogia. Ele funciona como um sistema imunitário do vegetal, que são as fitolexinas, tá? Então, todas as vezes que o vegetal é confrontado com um corpo estranho, esse hormônio aqui, ele entra em ação para tentar erradicar um fungo, uma bactéria, que está penetrando no vegetal. Então, primeiro, sobre as auxinas. Vamos entender aqui que a gente vai ter, então, a auxina natural, e a gente vai ter a auxina que é produzida em laboratório para eu estimular o crescimento. Então, quando a gente fala da palavra grega aux, significa crescer. Então, se crescer, então, aqui se trata de um hormônio de crescimento, como eu disse, dependendo do grau de concentração que ele está na planta, tá? Primeiro, onde que ele é produzido no vegetal? Então, você vai ter a auxina nas gemas apicais e nas folhas jovens, tá? Que você tenha maior produção. Então, você tem a distribuição desse hormônio de forma polarizada. Ele vai descer da parte de cima da planta para a base da planta, que são as raízes. Então, ele desce ao longo do caldo, tá? Até as raízes. Qual que é a composição química da auxina? Então, a gente sempre fala nesse nomezinho, o que é o aia, né? Quem que é o aia? O aia é o ácido endolacético que eu coloquei aqui para vocês. É a forma natural obtida a partir de um aminoácido conhecido como triptofano, tá? Esse aminoácido, ele é o precursor das auxinas. Ah, Zé, mas eu posso ter também auxinas sintéticas? Posso? Aquelas que são obtidas a partir de transformações no laboratório? Posso. Eu tenho o endolbutírico, naftaleno acético e tenho essa auxina aqui que é a principal para vocês, em vestibular, que eu até destaquei aqui, que é a 2,4 de clorofenoxiacético, tá? Quem que é esse 2,4-D mesmo, Zé? Esse 2,4-D é um herbicida que foi muito utilizado na guerra do Vietnã, tá? Para matar aquelas folhagens largas que havia na mata lá no Camboja, por exemplo, pelos soldados americanos, tá? Por que que eles usavam isso? Porque ela desencadeia um fenômeno nas dicotiledôneas, que tem as folhas largas, provocando uma alteração, tá? De mutação genética interna na folha, que provoca o dessecamento. Então, ela tem efeito, ficou conhecido como agente laranja, né? Ela tem o efeito de herbicida para dicotiledôneas, mata vegetais com folhas largas e não faz absolutamente nada com vegetais de folhas, tá? Estreitas, como o milho, por exemplo, que são as monocotiledônes. Só mata dicotiledônes. Só para citar aqui, ó, alguns efeitos que nós temos, tá? As auxinas atuam nas células, provocando o que nós chamamos de crescimento da célula, então, hipertrofia celular. Mesma coisa que acontece conosco, quando nós somos bebês, as nossas células são menores. À medida que nós vamos crescendo, você vai tendo esse processo de hipertrofia. As células, elas vão crescendo, tá? Com relação ao caule e o coleótipo, eu vou mostrar aqui para vocês que quanto maior o teor de aia, maior o crescimento. Então, é diretamente proporcional que eu falei para vocês. Com relação às raízes e às gemas laterais, baixas concentrações de aia são as que estimulam o crescimento. Então, presta atenção. Zé, eu tenho uma gema apical. Essa gema apical, ela está produzindo muito aia, tá? Então, o que ela está provocando? Ela está, então, desencadeando um processo que inibe a brotação das gemas que estão no caule, que são as gemas laterais. Ah, então, Zé, enquanto tiver essa gema apical produzindo muito aia, e as gemas laterais são incentivadas por baixo teor de aia como as raízes, enquanto tiver muito aia sendo produzido pela gema apical, a planta não vai ramificar, né, Zé? Não. Por isso que a poda é um procedimento para que você tenha ramificação. Você pega o café, você corta o ápice dele, você poda a parte de cima dele, para que? Qual que é o objetivo da poda? A poda, quando você tira a gema apical, você diminui a produção de aia. Quando você diminui a produção de aia, naturalmente, as gemas laterais ficam incentivadas a crescer, tá? Aí você tem o crescimento das gemas laterais. Você tem a brotação das gemas laterais. Nossa, que legal, Zé. Então, é bem simplesinho isso. Sim, é bem simplesinho, tá? Que é o processo da dominância apical, da poda, para diminuir o teor de aia, e para que você tenha, então, o crescimento das gemas laterais. Ah, Zé, então, na raiz e nas gemas laterais, baixo teor. No caule, e no capuz do caule embrionário, no coleóptico, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a descoberta, tá? Você tem, então, baixa, aliás, alta, alto teor de alcino para o estímulo ao crescimento. Outra coisa, lembra que nós falamos na aula passada dos frutos partenocárpicos? Esses frutos aqui são induzidos de forma natural ou de forma artificial. Por quem? Pelo aia. Então, nos vegetais como a banana, que eu falei para vocês, limão, tai chi, laranja, baía, eles são induzidos de forma natural. Então, você tem uma produção maior de aia nessa região, que já é produzido, que vai, então, favorecer o crescimento do ovário e a formação de frutos sem sementes. Agora, você pode obter isso em laboratório, tá? Quando você aplica aia diretamente também, tá? No ovário de certas plantas para obter frutos sem sementes. Outra coisa, quando você aplica, você corta um ramozinho, por exemplo, você pegar, cortei um ramo de uma roseira, aí eu aplico o aia sintético, naftaleno acético ou endolbutírico, na base da roseira, ela começa a ramificar, estimula a ramificação, tá? Esse ramozinho que eu cortei, que eu vou cortar, colocar no vaso, nós chamamos de estacas. Aí, a partir dessa estaca, que é uma forma de propagação vegetativa, você vai desenvolver uma nova planta de roseira, tá? Então, estimula a formação de raízes. E um detalhe interessante também, Zé, e para manter a folha aderida ao caulo? Então, para eu manter a folha aderida ao caulo, é só eu manter o teor de aia, tá? Por mais tempo na planta. Quanto mais tempo eu tenho do aia, tá? na folha em relação ao caulo, mais tempo a folha fica aderida ao caulo. Por que que a folha cai? Porque o teor de aia, ele vai diminuindo na folha, tá? E o teor de aia no caulo torna-se maior do que da folha. Então, ela já está no processo de envelhecimento, ela já está no processo de senescência, isso vai fazer com que haja a queda da folha. Nossa, Zé, então, a queda da folha toda vez que o teor de aia do caulo é maior do que da folha. Enquanto o teor de aia na folha é maior do que do caulo, a folha permanece aderida ao caulo. Mesma coisa para o fruto, tá? Ah, Zé, quando eu tenho mais teor de aia no fruto e menos no caulo, o fruto permanece aderido ao ramo. Ah, se eu diminuir o teor de aia do fruto, tá? Com o passar do tempo o fruto vai amadurecendo e aumentar esse teor de aia do caulo, o que vai acontecer, Zé? O fruto cai. Ah, então, raciocina comigo numa questão de Enem. O cara faz o seguinte propósito para vocês. Como é que você consegue, você trabalha, por exemplo, com frutos, você tem um grande pomar, como é que você consegue manter o fruto por mais tempo aderido ao caulo? Como é que você faz isso? Ou como é que os agricultores fazem isso? eles aplicam a auxina sintética no fruto, tá? Ele consegue segurar o fruto preso ao caulo em um período até de 15 dias a mais do que ele cairia naturalmente, tá? Então, a auxina ajuda isso. Agora, as experiências do Dr. Fritz, vocês vão lembrar agora do ano passado, eu coloquei aqui bem resumidinho, o que o Dr. Fritz fez? O Dr. Fritz descobriu as auxinas, de que forma que ele descobriu as auxinas? Tá vendo aqui, ó, a primeira planta aqui, o caulículo, quando ele começa a crescer, ele tem esse capuzinho aqui, ó, esse capuzinho aqui, a gente chama de coleóptil, tá? Aí ele começou a observar o seguinte, quando ele cortava esse capuz, a planta parava de crescer. Hum, aí ele começou então, né, falasse, bom, será que existe alguma substância que é produzida nesse coleóptil aqui, ó, no capuz, né, que estimula a liberação de algum hormônio? Ele não sabia, tá? Ele só ficou pensando. Aí ele pegou aqui o agar, que é uma, que a gente vai estudar na próxima aula sobre as algas, tá? Então, o agar é uma alga esponjosa. Todo elemento que você coloca aqui, ela absorve. Aí quando ele colocava só o agar, essa alga, no coleóptil decapitado, aí ele falou, bom, não acontece nada, fica normalzinho, tá? Não acontece nada. Aí ele resolveu pegar os coleóptilos aqui, ó, os ápices dos coleóptilos decapitados, colocar sobre a esponjinha de agar, tá vendo aqui? Colocou sobre a esponjinha de agar. Aí, ele começou a ver um detalhe interessante. Se tivesse alguma substância que era produzida aqui no ápice, seria absorvido pela esponja. Aí ele tirou todos esses ápices aqui depois de certo tempo, colocou só a esponja agora, pra ver se essa esponja absorveu alguma coisa que ia passar pro vegetal. E de fato ela absorveu. Ó, colocou a esponja sobre a planta, e quando ele coloca aqui, ele vê então, tá? Com o passar do tempo ela volta a crescer. Por quê? no ápice, no coleóptero, tava sendo produzida alguma coisa que ele não sabia o que era, que era absorvido pela esponja. Aí ele ficou com aquilo, né? Isso foi em 1928. O que que será? Será que havia alguma substância que era produzida pela esponja, etc, tal? Bom, enfim, em 1940, eles descobriram qual era essa substância. Aí, descobriu no laboratório, não foi ele, o Dr. Fritz, tá? Aí descobriu que essa substância era o AIA. Aí deram o nome nessa substância de Alcina, tá? Que vem de Alcs crescer, ou seja, hormônio destinado ao crescimento, tá? Aí você tem então essas Alcinas que são utilizadas, como eu disse pra vocês, já falei, né? Como dissecantes, como herbicidas pra folhas largas, pra dicotiledones, folhas estreitas, elas não têm têm um efeito. O outro hormônio que nós vamos ter aqui, ó, são as gibirelinas, isso aqui é fácil. Na década de 30, no Japão, eles começaram a observar o seguinte, que algumas plantações de arroz estavam crescendo demais, é aquilo que nós chamamos de gigantismo das plantações de arroz. Aí a grande questão, a grande pergunta foi, por que está havendo esse crescimento exacerbado das plantações de arroz? você sabe que, ah, mas é, se cresce muito o vegetal, ele vai produzir mais? Não, o vegetal, ele tem uma estatura normal pra ele crescer. Se ele crescer demais, além do normal, ele prejudica a frutificação, porque ele gasta muitos nutrientes para o crescimento, e na hora dele formar o cachim de arroz, ele forma com deficiência. Então, isso não é interessante. Ele tem que atingir a estatura normal dessa planta. Aí descobriu, na verdade, que esses vegetais que estavam apresentando, esses arrozais que estavam apresentando esse crescimento exacerbado, eles estavam infectados por um fungo. Quem era esse fungo, Zé? Esse fungo aqui, giberela. Tá? Aí começaram, bom, mas esse fungo giberela, ele produz alguma substância que incentiva o crescimento, tá, do arroz. Ah, então, se ele produz alguma substância que incentiva o crescimento do arroz, Então, será que o vegetal, ele produz essa substância de forma natural? Aí começaram a pensar. Hoje, sabe-se que tem mais de 20 substâncias que simulam a ração no princípio ativo do fungo giberela nas plantas que nós chamamos de giberelinas, tá? Então, nós chamamos o conjunto dessas substâncias de giberelinas ou ácido giberelico. Nossa, Zé, que legal. Então, hoje tem tudo isso, hoje foi descoberto. Sim, foi descoberto, tá? 20 na época dele e 78 nos nossos dias. Eu errei aqui o número, tá? Então, para que serve, Zé? Como é que eles descobriram essa planta? Bom, tem algumas plantas que você sabe, lá no Japão, você tem o bonsai, tá? Que é uma planta anã. Por que o bonsai não cresce? Qual que é a razão dele não crescer? Tá? Fica aquelas ervas pequenininhas, etc e tal. Ah, então plantas também tem nanismo? Tem, porque ele não produz absolutamente nada de giberelinas, tá? Se ele não produz nada de giberelinas, então ele fica naquele tamanhinho, lá, anãozinho, tá? Anãozinho. Meu Deus, então é uma planta anã. Sim, uma planta anã, tá? Então, presta atenção, então tem plantas que são plantas anãs, aí foram observar na confecção dessas plantas porque não produz esse hormônio, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio, sim, quanto maior a concentração, mais o vegetal cresce. Não tem essa questão do aia, não, que algumas partes é diretamente, outras partes é inversamente proporcional, mas o bonsai ele não fica daquele jeito por conta, tipo, de uma modação constante, esse tipo de coisa? Não, não. Não tem alteração genética, tem? Não, 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 ele é natural, ele é natural. Pois é, então, tipo, o fato dele ficar pequeno é por conta do tamanho do vaso e pela podação constante, não é? Não, 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 aí tem o seguinte, toda planta, ela cresce um pouco, certo? Ela vai crescer, ela vai perder a formatação dela, então você tem que podar, normalmente, para ficar bonitinha, para ficar naquela estrutura dela lá, bem pequenininha, etc, tal, tá? Mas tem plantas que eles mantêm pequena através de poda, que não é o bonsai, tá? O bonsai é só para você esteticamente, você melhorar, para ele ficar, tipo, a gente corta o cabelo para não ficar doidão, não é, Xaver? Isso não, não é, não é, não é, o nosso cabelo ele vai parar. Então, tem um crescimento natural, mas só que ele não cresce como as outras plantas. se você deixar na natureza assim, ó, vamos deixar aqui uma árvorezinha de bonsai, ela vai crescer, Zé, vai chegar a uma estatura, não vai, vai ficar mais ou menos esse tamanho aqui, ó, não passa disso. Agora, ela pode ficar meio descabelada, vamos chamar assim, aí no que ela fica descabelada, você tem que ficar parando, para ficar bonitinha, que eles fazem, tá? tem muitas plantas que eles vendem como bonsai que não são bonsai, tá? Na verdade, aí eles mantêm pela poda, aí você leva para a tua casa, aí você acha que é, quando vê, ele cresce muito, aí já não é. O verdadeiro bonsai, ele tem, então, essa característica de nanismo, que é a mesma característica que os animais têm quando tem dificuldade de produzir, tá? O hormônio GH. Então, quando você tem uma deficiência no GH, também nós desenvolvemos nanismo. Então, seres humanos com estatura menor do que o metro e trinta, o metro e trinta e cinco, são considerados anãos, tá? Então, se você tem, tá, é, nanismo, a pessoa tem nanismo, o vegetal também tem, só que, é lógico, porque aqui está envolvendo a D no hipófise, no vegetal está envolvendo esse hormônio que é gibirelino, tá? Então, existem plantas anãs, vamos dizer assim, existem plantas anãs. Agora, existem plantas que crescem muito também. Agora, só um detalhe aqui, qual que é a relação das gibirelinas, do aia e das sementes? Não esquecer disso pra Emen. O gibirelin, a gibirelina e o aia atuam diretamente na germinação das sementes, tá? Então, se ele atua diretamente na germinação das sementes, então, sempre, na época da germinação, as sementes liberam esses hormônios pra quebrar a dormência. Ah, Zé, então, ela quebra a dormência? Sim, ela vai quebrar a dormência das sementes. Aí, eu coloquei aqui um monte, tá? De informações pra vocês. E na agricultura, por exemplo, quando você pega uma folha, vegetal folhoso, principalmente de horta, hortaliça, e você aplica de birelino, e quando você aplica, por exemplo, agora, sai da hortaliça, vai na parreira, na uva, você vai ver aquelas uvas gigantes, você fala assim, nossa, tem a miagra, que era grande mesmo, mas você tem uvas que são desproporcionais, você fala assim, nossa, que delícia, olha só que folha imensa. Normalmente, isso acontece porque não é um produto orgânico, tá? Normalmente, isso acontece porque está sendo levado a uma indução hormonal. Ah, então, isso aí, Zé, ao longo do tempo, é legal a gente consumir isso? Não, não é legal, tá? Outra coisa que nós temos também com relação às gibirelinas, que nós não podemos esquecer, tem a mesma ação das auxinas no ovário, tá? No ovário que não foi fecundado. Se você aplicar gibirelina em ovários não fecundados, você pode estimular o surgimento de frutos que nós chamamos de frutos partenocárpicos, frutos sem sementes. É a mesma situação. Além das gibirelinas, nós vamos ter aqui um outro hormônio que é bastante legal, que são as citocininas, tá? Você vai guardar esse hormônio, isso aqui você não tem muito a guardar, por quê? Ele é um hormônio que estimula o ciclo celular, estimula a mitose, e ele é um hormônio que atua diretamente na manutenção do nitrogênio, tá? proteico na planta. Ou seja, enquanto esse hormônio estiver agindo na fase jovem da planta, ele mantém a planta verde e vistosa, tá? Não só a planta, a planta como um todo, mas as flores da planta, tudo, não só as folhas, mas as flores também, tá? É um hormônio que atua anti-senescência, ou seja, senescência e envelhecimento, tá? Inclusive, ele é muito utilizado nas floriculturas, por quê? Você aplica esse hormônio, qual que é o objetivo de você aplicar esse hormônio? Aí você vai lá, você tem lá aqueles, aqueles, como é que chama lá? Xavier gosta de dar para as meninas lá, Xavier, Xavier, buquê de flor, aquele buquê de flor, você gosta de dar para as meninas? Buquê de flor. Aqueles buquê... Prazer, não sei o que não. É, quando a menina ganha um buquê de flor, ela coloca em casa lá, que ela dura mais de uma semana e não murcha, depois que começa a murchar. Por quê? Na floricultura, eles aplicam esse hormônio, anti-envelhecimento e anti-senescência, para manter ele mais tempo verde, mesmo fora da planta, etc. Não é algo natural. Então, você consegue manter até quase sete dias ali e ele está bonito, a flor ainda está bonita. Eles usam esse hormônio aqui, a citocinina. Uma outra questão também, que é bastante utilizada no laboratório, é a associação do aia com a citocinina. Pra quê, Zé? Você mistura o aia com a citocinina para você obter os clones vegetais, que são plantas geneticamente idênticas. São plantas clonadas, tá? geneticamente idênticas. E, depois, e o nome dela aqui, que você vai ter duas coisas. A citocinina natural é a furfurioadenina e a sintética é conhecida como cinetina, tá? Isso também, pra cair é difícil, mas só essa informação aqui, ó. E aqui, ó, você vai ter um outro hormônio, esse hormônio aqui, que é o gás eteno, tá? Ou também conhecido como etileno. pra quê que serve esse hormônio, Zé? Toda vez que o fruto está se aproximando do período de maturação, tá? O que que acontece? Você tem uma aceleração na liberação desse gás. Vou dar um exemplo simples pra vocês. É lógico que, se o fruto, ele está entrando em processo final de maturação, ele está se predispondo a entrar em decomposição. se ele está se predispondo a entrar em decomposição, o que que vai acontecer com esse fruto? Vai acelerar o processo respiratório. E ao acelerar o processo respiratório, você contribui pra produção desse hormônio aqui, ó, que é o etileno. Então, presta atenção aqui, ó. Esse etileno, como é que você força a banana a amadurecer? Um exemplo bem claro. Ah, Zé, lá em casa eu pego e coloco o jornal em volta da banana lá. Eu embrulho a banana no jornal. Por quê? Você está abafando o processo, está acelerando o processo transpiratório e você está favorecendo a liberação desse hormônio, que é um gás. Esse hormônio, fundamentalmente, a principal função dele é atuar na maturação dos frutos, que é o gás etileno. Então, presta atenção, embora ele seja um gás pra planta, ele tem um efeito hormonal. Só que além, tá, do amadurecimento, ele atua também aqui auxiliando o processo de abscisão ou da queda de folhas e frutos com a queda do teor de aia tanto na folha como no fruto. Então, ele atua em conjunto no processo de queda. E outra coisa aqui também, que a gente vai ver depois, ele atua no processo de estiolamento. A gente vai entender na próxima aula, já do caderno 5, dessa parte aqui, pigmento fitocromo, e vai entender o que é o estiolamento. Por que que tem alguns vegetais que eles crescem com baixa luminosidade ou na ausência de luz, eles crescem meio amarronzados, né, e crescem estiolados. E qual que é a ação desse hormônio etileno durante o estiolamento? A gente vai entender isso também. Essa dormina aqui, é um hormônio fácil, porque, Zé, porque esse hormônio conhecido como ácido abscísico, é o hormônio que, quando você pega aquelas florestas temperadas lá dos Estados Unidos, etc, tal, né, quando a temperatura ela cai abaixo de 3 graus Celsius, a planta, ela para de realizar fotossíntese, tá? Como a planta para de realizar a fotossíntese, ela tem que se manter ali durante o inverno, durante 3 meses, por exemplo, tá? Ela tem que se manter com nível metabólico e tem que ter na raiz dela as reservas. Então, como ela parou de realizar fotossíntese com temperatura inferior a 3 graus, o que ela faz? Entra em ação esse hormônio aqui, ó. Para que serve esse hormônio, Zé? Ele coloca o vegetal em dormência. Então, ao colocar o vegetal em dormência, caem todas as folhas e o vegetal parece que está morto nesse período e ele vai sobreviver com as reservas radiculares, tá? Aí, ó, começou de novo aquecer, a temperatura começa a subir, aí o vegetal, a dormência do vegetal é quebrada, o vegetal ele volta a entrar em fase vegetativa e começa novamente o período de brotação. E aqui, ó, a fitolexina que eu já falei para vocês, que funciona aqui como o mecanismo leucócito, vamos dizer assim, a analogia que nós faríamos seria os leucócitos do sistema imunitário de alguns vegetais, tá? Produzindo aí uma espécie de anticorpo para atacar aí certos invasores externos presentes na planta, tá? É, mesmo tentando, a gente vai ficar ainda com a aula que a gente vai terminar em uma aula e a semana que vem de qualquer forma a gente vai começar o caderno 5. Então, dessa forma eu terminei aquela parte de botânica com vocês que faltava aí da biologia 3, tá? O material tá aí, vocês podem depois aí guardar o documento de vocês, no documento de vocês aí. Semana que vem eu vou terminar com vocês, é rápido, aí já é mais rápido, achei que não deu para terminar hoje também, porque dá o tempo, mas semana que vem eu termino com vocês o material que eu já mandei para vocês aí sobre as, pelo menos, sete, sete protozoários que você tem que saber o nome, tá? E o nome da doença por ele desencadeado, o agente etiológico e o nome da doença. selecionei sete, coloquei aí, a gente vai falar sobre esses ciclos, falar sobre malária, falar sobre doença de chagas, tá? Falar sobre toxoplasmose, falar sobre leishmaniose, amelise, giardise, tricomonias, a gente vai falar sobre esses protozoários fundamentais aqui no Brasil, tá? E vamos falar um pouquinho sobre as algas também, assim a gente acaba a biologia 1, aí mais uma vez eu vou terminar com vocês biologia 2, 3 e 4, mas tá bom, tá? A gente sai da biologia 2, 3 e 4 e talvez já na semana que vem a gente começa já o caderno 5, vai ser fundamental pra nós esse mês de outubro aí a gente agilizar esse caderno 5, beleza, pessoal? Então, despeço de vocês agora, vou interromper aqui a gravação, aguardo vocês na próxima segunda com mais uma aula e aí